Essa piranha tá que tá, ela gosta do maduto Nós já tá ligado que ela vende conteúdo Olha a Michele, olha a Patrícia Olha a Patrícia Essa piranha tá que tá, ela gosta do maduto Nós já tá ligado que ela vende conteúdo Olha a Michele, olha a Patrícia Só de ciririca ela tá ficando Tá ficando, tá ficando Tá ficando, tá ficando, tá ficando, tá ficando Tá ficando, tá ficando, tá ficando, tá ficando Tá ficando, 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 tá ficando Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma